E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E pessoal, nesse vídeo troca uma notícia, cara, muito importante, velho. Como vocês viram no título do vídeo, mano, será que é possível, cara? Nossa, mano, um smartphone com 8GB de RAM, cara. Eu não pensei que fosse chegar tão rápido, pelo menos esse ano, né, a um smartphone como esse. E bom, pessoal, quem tá desenvolvendo, né, fabricando esse smartphone é essa empresa aqui, ó. LéEco, acho que é assim que se pronuncia. Mas enfim, pessoal, até hoje, cara, o smartphone com maior memória, cara, que teve foi esse daqui, ó. Que foi o da Vivo aqui, ó, X-Play 5. Se vocês procurarem, vocês conseguem encontrar ele ainda pra vender aí, beleza? Então ele tem 6GB de memória, esse smartphone aqui que foi lançado pela Vivo. E mano, cara, o cara vai superar, mano. A empresa vai superar, eles vão fazer, cara, um celular com 8GB de RAM, mano. Eu acho que não tem necessidade ainda, pelo menos esse ano, de fazer um celular como esse, cara. Porque não tem jogo que precise de uma memória dessa, mano. Eu acho que até hoje, cara, é um jogo mais pesado, mano. Com 2GB de RAM você consegue rodar o jogo de boa, cara. Dependendo aí, tipo, os jogos da NVIDIA, etc. Pode até que seja, sei lá, uns 4GB de RAM. Mas, mano, 8GB de RAM é muita coisa, velho. O celular provavelmente não vai travar nada, mano. Nada, nada, nada. Agora vamos parar pra pensar, cara. 8GB de RAM. Meu computador, mano, ele tem 12GB de RAM. É uma quantidade meio estranha, né? Eu coloquei um pente de 4GB e oito de 8GB. Antigamente, mano, o meu computador com 4GB de RAM, cara, ele rodava os jogos muito de boa, mano. Os jogos pesados de boa, cara. Eu tenho a placa de vídeo, mas vale pensar também. Cara, o celular, cara, ele não tem placa de vídeo. Mas ele é menor, mano. A qualidade não precisa ser tão boa, cara. Agora você imagina, mano. Com certeza o que eu digo antes, conseguiria rodar GTA V tranquilamente, cara. Agora, só esperar os desenvolvedores fazerem um jogo muito melhor, muito mais pesado, etc. Pra gente poder rodar com um celular desse. Cara, imagina, mano. Que louco, cara. 8GB de RAM. Será que depois desse passo, o próximo celular vai vir com 16GB de RAM, cara? Será? Acho que não tem necessidade de RAM, mano. Mas sim, pessoal. Deixem aí nos comentários. Gostaria de saber a opinião de vocês, cara. Até o momento, esse daqui vai ser o celular com mais RAM, cara. Da atualidade, cara. Um celular com 8GB de RAM, né? Muita coisa. Esse celular, não faço ideia do processador dele. Com certeza vai ser, sei lá, um 2.0, alguma coisa, GHz, né? Que, pô, pra ter um celular assim, cara, tem que ser um processador muito top, cara. Aqui tá dizendo que a empresa já utilizou o Snapdragon 820. Que é um processador muito poderoso também. Agora a gente não sabe qual processador que eles vão usar, né? Pra poder produzir esse celular, cara. Mas deixem aí nos comentários que eu gostaria de saber a opinião de vocês. Acho que eles poderiam lançar, cara. Uns jogos pesadão, cara. Pesado mesmo, velho. Pra poder rodar nesses celulares, mano. É sério, cara. Mas sim, pessoal. Deixem a sua opinião que eu gostaria de saber. Então eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo, pessoal. Fui.